NÃO CONSEGUI SAIR DO BLAZEMAN Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vizinho pra vocês Dessa vez vamos aqui de NURSE Essa porra tá na frente NURSE E eu vou aqui com essa build Essa é uma das builds mais legais pra NURSE Curto muito usar e trouxe ela na partida Eu não vou explicar perk por perk porque Eu vou explicar perk por perk sim, ó Barbecue Entille Toda vez que engancha um survival Eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack A cada survival é diferente que engancha No total de 100% Então eu consigo o dobro de duplo de points E uma vantagem muito boa na gameplay Shadow Borden pra melotar meu campo de visão Esse perk é o melhor perk do jogo, né? Todo mundo já sabe Agitation Basicamente quando eu tô carregando alguém no colo Pra levar até o gancho Eu consigo transportar o cara Muito mais rápido Eu ando muito mais rápido Então eu posso pegar geral de surpresa com isso Porque eu posso conseguir um hit free Fazendo isso Porque eu fico muito rápido quando eu pego alguém no colo É muito bom, velho Ele é tal curso pra quando começar a partida Eu ver onde tá todo mundo por 9 segundos Então eu já consigo dar um blinkzão direto, velho E aqui eu vou com esse combo de addons Basicamente Esse addon rosa faz com que eu consiga um terceiro blink, mano É... E aumenta um pouco mais da carga Então demora pra conseguir as cargas Pra poder dar mais blink Porém Eu consigo dar um terceiro blink incrível E o verde é pra poder É... A carga demora menos pra carregar Eu consigo essas cargas mais rápido, mano Então nosso intuito aqui é esse A Nurse sofreu uma atualização É... Ela sofreu um buffzinho, né Onde esse addon aí Ele já existia Porém você não conseguia atravessar a parede com ele Agora você consegue E aí você tem três blinks E pega geral de surpresa, mano Então Esse foi o buffzinho da Nurse, velho Ela tem três blinks agora com esse addon E o bagulho é insano, mano Vocês vão gostar muito, velho Eu sou o Souls Assou E... Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Vamos lá, família Vamos lá, família Então vai brincar aqui direto na mina Beleza, já consegui Já um blinkzão lindo aqui, velho Vambora, mano Tem uma mina aqui A gente vai vir pra cá Já consegue o hitzão nela Não usei o terceiro blink ainda Vambora Por enquanto só dois é... O terceiro a gente vai usar nem tanto, talvez Vamos ver Só se o cara der muito trabalho mesmo, mano Vamos ver Olha o Dead Hard, droga, velho Olha o Dead Hard sumiu da minha tela Dei uma porrada no barril, mano Ok, velho Ela vai continuar indo reto pra cá Ok, vou dar um blinkzão pra cá E com um blinkzão a gente já consegue pegar ela Vambora Eles ainda não sabem que eu tô com três blinks Isso é bom É bom eles não saberem por enquanto E eu usar do nada o terceiro blinkzão, tá ligado, velho? Já abençoaram o totem É... não vi onde foi, velho Eu não consegui ver no barbecue a pessoa Ok Não vou usar o terceiro ainda Que era muito arriscado Não tem porque eu notificar agora Que eu tenho três blinks, tá ligado, velho? Eu vou usar só quando eu... Precisar pra dar o hit no cara Daí eu uso, tá ligado? Vamos ver O cara foi reto pra cá Pra onde ela subiu? Eu tô ouvindo ela subindo pra caralho aqui, velho Vamos ver pra onde que ela vai Tem que pegar a visão desses caras, mano É... a Nurse nesse mapa não é tão boa Mas antigamente era bem melhor Consegui já registrar na Claudete, beleza Vamos ver o que ela vai fazer Ah... droga, mano Eu usei as duas cargas agora Os três blinks até me ajudaram agora Que eu tinha dois blinks aqui Só que não deu tempo Por causa da deadhead dela, velho A deadhead dela me ferrou pra caralho, mano Eu vou descer aqui atrás dela Não tem caô não Vamos ver se ela vai subir Não, ninguém subiu ainda Vou dar um blinkzão pra cá Pra ter visão Vou dar outro pra cá Nossa senhora Ela deu uma voltadinha, velho Não acredito, mano Será que ela volta e tá Ou ela vai ficar reta? Ela vai indo reto só, né? Ok, velho Não tem problema, mano É a vida A gente só pega a visão dela Que a gente consegue derrubar, mano Vou dar um blink pra cá Outro pra cá do nada E agora outro Ah, eu ia dar o blink, viu, mano Eu ia dar o blink Eu vou dar o blink pra cá do nada Nossa, perfeito, família Vambora, mano Agora eu usei o terceiro blink Eu não sei se ela percebeu Mas eu tinha mais um blinkzinho E foi ele que eu usei, mano Vambora Beleza A Chase foi boa pra ela, mano A gente tem que recuperar isso aqui Já enfeitiçaram algum lugar com o totem Eu não vou saber onde é nunca Versa a Pemba Só se eu passar por perto Que eu vou conseguir ouvir Tem um cara ali na frente, velho Eu acho que ele talvez vá pro gerador Vai me esperar por aqui Hum, ele só sumiu mesmo, velho Acabaram mais um gerador aqui embaixo Ok, velho Eu vou dar uma decidinha aqui Só pra averiguar Ok, tem uma mina ali Eu não vou usar o segundo blink Eu vou dar aquela guardadinha Ela foi reto Pronto, ela veio pra cá Não, ok Deixa eu ver se eu tenho um trigém por aqui Será que eu tenho um trigém por aqui, mano? Opa, salve Toma, amiguinha Deu dois blinks rapidão E deu bom, velho Vambora Espera carregar essa Pemba Ela tá andando aparentemente Hum, então o totem tá por aqui, velho Ela não tá andando Ela tá correndo Só que o totem tá por ali O totem tira a marca das pessoas Nossa Toma esse hit aí, amiguinha Com um blink só, mano Tá maluco Vambora, família Beleza Vou botar nesse ganchinho aqui já Com a nossa Agitation Que acelera muito a partida Isso, mano Eu sei que o totem tá por aqui, então, velho Se ela tava sem marca O totem tá por aqui, mano Beleza Provavelmente eles vão tá curando o Ladine Por causa do totem Que eu sei que o totem tá naquele range lá, mano Salve, amiguinha Meu Deus do céu Meu Deus do céu, aqui, velho Dei de cara com a mina, mano Vou dar um blickzão pra cá Nossa senhora, velho Eu não sei se ela usou o Dead Hard Mas eu acho que não Acho que só não buscou mesmo o blink Infelizmente, mano Até agora eu não usei o terceiro, velho Tá maluco? Você vê que não é tão necessário assim, né? Dá um blickzão pra cá Uh, agora o Zama Ela nem sonhava De eu ter três blinks Porque ela nem sonhava, mano A primeira vez sempre dá certo, velho Tu tenta dar o terceiro blink Geralmente dá certo Acho que nós vamos esperar Que você vai ter um terceiro do nada Mas que é novo isso, tá ligado? Ok, velho Agora vamos olhar o gerador Dá um agência daqui pra cá Opa, tá avançadinho, mano Tá avançadinho esse gen, velho O cara já vazou? Ou ele tá aqui em cima mesmo? Não Ok, ele só vazou mesmo Ele foi pra longe Ele deve ter provavelmente descido Não sei, velho Ok, mas essa parte daqui tá pegada, velho Só que eu vou dar uma olhada lá no banheiro pra ver, velho Vamos ver Sabia que ia ter alguém aqui, mano Eu sabia, velho Eu sabia, mano Aqui, ó Tá vendo? Ela não tá fazendo rastro Por causa do boom totem, mano Vou dar um blickzão pra cá Vou dar outro blickzão pra cá Toma Que delícia de terceiro blick Ninguém espera, mano Na primeira vez que o cara toma o terceiro blick Ele não vai esperar nunca, tá ligado? Lindo, velho Vambora, mano Segundo ganchinho dela A partida tá pegadaça, mano Tá bem complicado isso aqui, velho Ok Vou dar uma subidinha aqui Toma o terceiro blick aí, genizada Ela conseguiu... Ah, não, não Conseguiu acabar o gen, não Acabaram, foi outro gerador Ok, velho Não sei o quão avançado tava Acho que tava bem avançado aquele gen, velho Dead hard Não tem Então aqui a gente só derruba ela aqui Tem caô, não Mano, eu tinha que achar o totem Que tá por ali, velho Eles enfeitaram aquela pamba Aquilo ali tá me ferrando demais, mano Tá maluco Porque ela tá com dois Perks de totem equipados, velho E o totem ainda atira a aura dos caras, mano Então por isso Eu vi um pouquinho da aura só Não sei se foi dessa menina que eu vi Eu acho que foi dela Eu vi um pouquinho da aura Porque ela tava fora do range do totem, mano Ok Dá um blickzão pra cá e vira Beleza Não sei nem o que eu falei Eu falei árabe aqui, ó Só sei que deu certo o que eu queria fazer, mano Que eu miro de um lado Depois dou blink no outro, velho Perfeito Agora eu vou tacar ela aqui no mesmo lugar No mesmo gancho, velho Não quero nem saber, mano Tô com agitation Eu voo aqui, mano Então Beleza Essa aqui já vai de base Tem um cara ali na frente Vou dar um blickzão lá nele Não vou segurar o segundo, não Vou dar uma olhadinha aqui primeiro O rastro acaba por causa do totem, mano Isso aí me pega demais, velho Eu tinha muito que achar esse totem, mano Não faço ideia de onde esteja Vou tentar ouvir Eu tinha muito que achar Vou dar uma olhadinha no girador Tava bem avançadão também Será que tá por aqui? Opa, olha onde ele tá Ó, não consigo, não consigo, não consigo Meu Deus, velho Ok Aê, tiramos essa pembela Tava no banheiro esse totem Nem ferrando, mano Ok, velho Tiramos finalmente, mano Nossa, olha esse blink, família Cagado na cara dela, velho Ok, agora vamos segurar o blink completo Nem eu tô com três blinks Calma Toma esses três blink na tua boca, amiguinha Muito bom, mano Ninguém vai esperar isso Eu não sei se ela já tinha dado três blink nela Eu acho que não Ok Acho que ela Ah, não, é a primeira dela Ok Acabaram o girador lá, velho Eu não sei se eu olho o gênio daqui Ou se eu vou Vou aqui, mano É Ok Eu tentei atravessar, mas Opa, salve Tava as duas aqui, mano Ok Isso é muito bom Isso é incrível Tava as duas aqui, velho Porque não vai ter mais nenhum outro gênio sendo avançado, tá ligado? E o totem já foi de ralo, mano Eu vou dar um blinkzinho pra cá Só pra ter visão Dá outro blinkzinho pra cá Ah, não deu Não vou dar o terceiro, não, velho Vou guardar Esse aqui tá bem avançado, velho Eu tinha que chutar esse girador, mano Opa Eu tô ouvindo a gênio correndo ali embaixo, mano Mas Toma, Claudete Beleza Essa card, eu vi Ela tem 5 mil horas, mano Mina joga bem Vambora Vambora Rizinha contra quem tem 5 mil horas Vambora, família Dead hard, hein Toma o terceiro blink e GG Nem é 5 mil horas Contra os três blinks, fiote Eu acho que essa mina já vai de ralo É, ela já vai de ralo Tem um cara que falta dois ganchos ainda E o outro também já morre, então Mais uma killzinha aqui Na hora certa, mano Ela vai tentar acabar o gen Será que eu consigo pegá-la aqui? Hum, ok Eu vou dar a volta por aqui Que eu acho que ela vai correr pra esse lado aqui Que aqui é a zona mais safe pra ela correr Nossa, o jogo tá dando umas travadas Esse mapa aqui veio bugado, viu, mano Esse mapa aqui tá travando Os outros tão lisinhos Esse aqui tá travando Bom, ok Mira aqui E blinca aqui É, eu esperei o dead hard dela com o segundo blink Mas ela aparentemente não tinha dead hard Então aqui é só pegar ela Eu acho Cara, era ela que não morreu Ou era a Jane, velho Eu não sei Agora pra ser sincero Caramba, não tem enganche? Só tem esse daqui de cima mesmo? Ok Vamos ver o que a outra mina vai tá fazendo, velho Vambora Engancha essa pipa aqui mesmo Será que a gente vai pegar outra no barbecue? Não, essa aqui é a que não morria Perfeito, tá É, eu não sei qual que era a mina Que tava usando esses boom totem Mas eu acho que ela já foi de ralo, tá Eu acho que era a Micaela que eu matei Pera, eu matei alguma Micaela agora Pensando assim por esse lado? Talvez eu tenha matado Não lembro agora Bom, enfim Agora é só achar essa Jane Essa Jane dá um sinal de vida Vamos ver Não sei se ela vai salvar Ou se ela vai deixar ela morrer pra hatch É, a mina só se matou Então agora o bagulho é procurar essa Jane ou a hatch Vambora Opa, salve Aqui tá aberto? Tá Salve, salve, genezada Eu tinha dado a cabagem da 3 blink, mano Eu tô sem carga Eu tô esperando recarregar Pra dar o blink hit nela Beleza Saber que ela ia voltar era bem óbvio Eu tenho mais 2 blinks agora Vou esperar carregar Vou dar o primeiro Só pra ter uma visão Vou dar o segundo aqui Ver que ela volta Vou dar o terceiro pra pegar ela aqui Não! É tetra, família É tetra, família Fizeram muito bem pra eu ver Desses 3 blink no início A gente quase não usou Mas depois foi muito útil Olha a hatch ali GGzão, família Você tá maluco, filho Caralho Só fecha, mano Muito bom Ok, bora lá Bora lá, velho Eu botei esse mapa porque ele é levinho Eu tava agoniado de jogar outra partida, mano Você tá maluco, velho Ok? Eu não vou revelar meu terceiro blink ainda Só vou ficar aqui safe Mano, já vi uma Micaela aqui Vou dar um blinkzão pra cá Que eu acho que ela vem pra esse lado Toma aqui então Já toma esse hit aqui Eu sabia que ela ia vir pra cá Eu tava muito confiante Então eu já vim batendo Já ela nem esperava, mano Perfeito Vambora Esperar o terceiro blink carregar Agora vai Aqui de primeira Já consegue o hitzão nela Tem uns caras pra cá, velho Vamos ver o que eles vão fazer Toma esse hit aí Laurizinha, beleza Ela veio tentar salvar a lanterna Mas, né Not today, miguinha Not today Pelo amor de Deus, né, mano Tomou a flashlight save aqui Ia ser triste, mano Ok Vamos enganchar ela aqui Então a Laura Aparentemente ela foi lá Reto A gente talvez vá atrás dela Se a gente vier no barbecue Vamos ver Não, ela tá perto o suficiente Do barbecue Não tá a 40 metros Opa Nossa, mano Vocês viram que eu dei uma travadinha, velho Eu ia pegar ela certinho Eu sabia que ela tava vindo pra esse lado Só que parece que meu blink Meio que ficou Meio que preso Sei lá Não entendi, velho Tristeza Esse looping aqui Não é bom de eu ficar, tá Se o cara vem pra cá É, eu tenho que sair dele Se eu tiver de nurse Esse looping é muito bom contra a nurse Porque Ela mal tem visão dos cara Toma esse terceiro blink hit aqui Então, fiota Vambora Três blink na cara dela Toma a luxe É muito bom, velho Ninguém espera Eu devo ter falado que ninguém espera Umas sete mil vezes, né Salve, salve, miguinha O que eu vou enganchar aqui mesmo Tô com agitation Ninguém dá block Ok Eu acho que ela vai reto pra cá Acho que ela não vai ficar aqui Vamos ver Hum, ela ficou aqui sim, mané Eu vi a graminha mexendo, velho Ficou pra ela e volta aqui Toma esse hit aqui então Vou dar a volta por aqui Que eu já tenho visão dela ali Passando Agora ela deve ir reto Eu vou dar um blinkzão pra cá Opa É... Aham Então, gente É... É... Eu te vi também, minha Nicaela, tá Toma esse hit aí Ué, vai ficar aqui, fiota Joga o bagulho, cara Deixa eu pegar a mina Joga o bagulho, caralho Não quero também assim, não Ah, a mina ficou parada Desistiu da vida Ok, velho Vamos botar Nós temos outra 10 de hard What the hell, velho Só bota ela aqui, mano Quero nem saber Ela vai reto A Micaela tá aqui Agora sim, vamos dar uma chase Toma, então Beleza A outra já vai pro save dela ali Ela vai salvar Eu só vou pegar essa mina aqui mesmo Não quero trajadar nem nada Só quero me divertir de montão A Niazinha tá aqui É a Nia que eu quero, mano Salve, Nia Ela veio da bloca Eu não quero dar hit, não Quero dar hit e blink Quero dar hit e blink Nossa, eu dei o hit Só que ele demorou pra dar o hit Já salvaram aqui Aquela clássica tática Mira aqui e vem pra cá Toma Ela deu 10 aí no segundo blink Porém eu tinha um terceiro Noto, dei Será que ela salva? Salva nada Salva nada, fiota Salva nada Sai negócio de save aí, cara Não adianta, velho Não adianta Não vai salvar, mano Ok, velho Cadê a mina? Ela só caiu aqui Vamos pegá-la aqui então Não sei nem se ela que tava no gancho Sei lá, velho Todo mundo tava no gancho ali, mano Ok Vou tacar ela aqui Ah, o basement tá pra lá Que bosta Ok, eu vou botar ela nesse gancho aqui Que é o único que eu tenho no momento É o mais próximo que eu consigo ir, mano Agitation God Vai fazer eu conseguir enganchar essa mina Será que já vamos pro save? Tem um cara lá abençoando o totem Vamos lá nele Vamos esquecer toda aquela partida pra lá Toda a nossa construção pra ir naquele cara Opa, mas eu escutei alguma coisa Tô escutando uma Laura ali do nada, velho Ela tá dentro da grama Ah Ela tá dentro da grama Nossa Não buscou esse hit Eu não acredito, velho Tentei dar um blink só nela Não deu certo, mano Ok Ela tem life, aparentemente Toma Beleza Espero que ninguém morra no gancho, mano Espero que ela consiga salvar Não quero ninguém entrando no struggle sem precisar, velho Vamos ver Espero que seja salva Antes do struggle Salva ela, por favor, amiga Eu não quero ninguém Aê, perfeito, mano Vambora Essa aqui já vai pra segunda dela, beleza? Vamos subir aqui Essa mina aqui vai acabar morrendo, hein, velho Toma Beleza, mano Meu Deus Os três blink são muito fortes Tá maluco, velho Que bagulho absurdo, mano Meu Deus, velho É muito chato enfrentar isso, mano Mais chato que enfrentar Deathslinger Tô zoando, acho que não Mais chato que Deathslinger não, mano Ok Ela nem vai tentar salvar agora Ela só vai embora mesmo Partida ganha, velho Você tá maluco Que bagulho forte, família Meu Deus do céu, velho A da chase aqui é complicadíssima, hein, mano Porém eu tenho três blink, velho Nada é complicado com três blink, família Opa Viu? Viu? Nada é complicado com três blink, mano Só usei, mano Down door, don't lose Meu Dead Hard aqui é GG Não tem muito o que fazer, mano Excelente partida, velho Tá maluco, mano Os três blink gods demais Me ajudaram demais nessa partida GG, mano Que mapa lindo, hein Tava com saudade, hein, mano Eu estava com saudade desse mapa Olha isso Olha que mapa Incrível, velho Você tá maluco, mano GG, velho Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano Duas parzinhas aí com a Nancy Nesses três blink Bagulho apelão forte pra caralho Porém eu acho que ainda preferiu dois blink Mano, não sei Mas os três blink São muito imprevisíveis E, meu Deus Com certeza tu vai conseguir Mais hit e mais down Por causa desse addon aí, mano Que bagulho doido, velho Tá maluco, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo video Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm loved